Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto, para estar ajudando aí na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, vamos trazer aí a Copa do Desafio Online. E vamos estar jogando ela aí, ó. Só tenho lá aí 5 jogadores, rapaziada, com troféuzinho, mano. É, 5. Eu não tenho os 11, não. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo e ganhar, né, mano? Tem que ganhar só uma partida só, então vamos lá. Eu vou dar aqui uma cortada no vídeo, galera. E quando encontrar o adversário, eu volto, rapaziada. Encontramos aí, rapaziada, o adversário aí, ó. Partida especial. O Maicon Dragon. Underline Dragon ali. Vamos ver aí o time do cara, a pontuação dele. Ele vem ali com o Serana Zut. Vamos ver. Vamos ver o time dele aí. Vamos ver o time dele. Ah, lá, tem um mito Lacazette ali, ele tem. Aí, mano, mozagueiro. Mas vou deixar você, porque ele é o que tem um troféuzinho lá, mano. Vamos ver aqui o status do amigo. 150 vitórias, 33 empates e 68 derrotas, mano. O cara tem vitórias que só... Poxa aí. Deixa eu mudar aqui o uniforme e botar o dele. Amarelo. Então, é isso aí, rapaziada. E vamos pro jogo, galera. Tudo pronto. Vai começar o jogo. Índia do Retiro, Sport Paris, Saint-Germain, Manoel Game, Serana, Night City. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar fazer um bom jogo aí. Vamos, que vamos. O cara tem vitórias que só foi. Tá na terceira divisão. E começa o jogo. Bola é nossa. Vamos jogar com tranquilidade, mano. Tranquilidade. Vamos. Isso. Isso. Mano, já começo perdendo o gol, velho. Já começo perdendo o gol. Não pode. Calma. Nossa. Que mentira, mano. Que isso, Konami? Que isso, mano? Que defesa, velho. Vamos lá, galera. A gente começou bem. A gente começou bem. Caraca, mano. Isso é louco. Que defesa foi aquela? Boa. Conta-nos algo deste equipo, Diego. É um equipo que ataca, controla. Pega, mano. Pega agora. Pega. Pega. Cristiano Ronaldo é o homem dele. Ele foi guerreiro, lutou, não desistiu. Sobrou. Ele encheu o pé para abrir o placar. Um a zero. Um a zero. Boa. Tranquilidade. O gol dele já salvou ali mais duas. Vai lançar, vai lançar. O que é isso que é, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso que eu quero? A colocação desse remate foi perfeita. Vamos, Maradona. Vamos, Maradona. Siga o partido. O marcador igualado. Boa, Cristiano Ronaldo é o nome dele. Trapado o segundo gol. E lançamento. Boa. Boa. Tranquilidade. Boa. Calma. Passa. Vai-te embora, Cristiano Ronaldo. É para tu, mano. Ah, mano, era Inara para ele. Passou. Ih, deu certo. Maradona na trave. Lindo o lance. Bola na trave do Maradona. Quase o nosso terceiro gol. 18 minutos de jogo. Jogão. Jogo difícil, né, mano? Jogo difícil. Mas vamos nos ligar. Aquele gol que a gente levou ali. Falha do zagueiro, velho. A ver se chega alguém. Vai cruzar. Não. Boa, boa. Boa, meu zagueiro. Boa. Escanteio para ele. Vamos, meu goleiro. Vamos, meu goleiro. Vamos, meu goleiro, mano. Caraca. É, rapaziada. É, rapaziada. O jogo não é fácil, não, mano. Calma. Tomina. Isso. Isso. Passa. Ah, mano. Que vacilo, velho. Que vacilo. Boa, boa. Travou. Ele perdeu o gol, mano, agora. Olha que boa, mano. É pra fazer, Cristiano. Ah. O zagueiro foi mais rápido. Ih. Ih. Caraca, mano. Com ele, comigo não deu certo. Eu não consegui fazer o gol. Boa. Tava sem ângulo. É, rapaziada. Jogão, mano. Tá tenso o jogo, tá tenso. Aperta, aperta, aperta. Calma. Vai de ver, não. Vai de ver, não. Nakazete perigoso. Tira daí, meu zagueiro, boa. Vamos, Maradona. Vamos, Maradona. Isso. Vamos marcar, vamos apartar, mano. Vamos marcar, cada um pega o seu. Ah. Ih. Chegou o meu gol. Vacila, minha zaga, mano. Pô, velho. Caraca, mano. Cara, no meio. Calma, calma. Ele chega ali, perigoso, com Maradona. Caraca, velho. Que vacilo da minha zaga. Tá deixando Nakazete sozinho. Quase que ele vira o jogo. É, mano. O cara joga bem, hein. Vamos. Brinca aí, não. Bota pra cima. É. Boa, passou. Boa. Ah. Que lançamento de goleiro, mano. Nossa, velho. Passou. Isso. Vamos pegar o xaral. Ah. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. Logo dois. Vamos. O que é isso, mano? Que minha zaga tá fazendo, velho? Que minha zaga tá fazendo, mano? Tá falhando toda hora, velho. Uff. Caraca. O goleiro agora salvou, mano. Toda hora a zaga tá falhando, mano. Boa. Vamos ao xarai. Boa, Mito. Na correria. Ninguém pega. Toca. Cristiano Ronaldo. Golaço. Golaço. E termina o primeiro tempo. Que golaço, mano. Participação de El Charal e o Cristiano Ronaldo. Tocamos oito bola no gole. Sete. Cinquenta e cinco por cento bola pra gente. Quarenta e quatro pra eles. E vamos para o salve, hein, rapazada. Vamos para o salve. Queria aqui mandar um salve aí para o Levi Manuel. Salve, meu parceiro. Um salve também para o Tchegames. Tchegames também tem canal. Salve aí, meu amigo. Também um salve aí para o meu parceiro aí, Ricardo Martini. Tamo junto, meu amigo. E um salve aí para o Alex e o Hunt. Todos aí pediram salve aí no nosso último vídeo. Se vocês quiserem salve aí no nosso próximo vídeo, deixa aí nos comentários que a gente manda. Beleza? E vamos para o segundo tempo, galera. Vamos para o segundo tempo. O negócio é continuar jogando bem marcado, né, mano? Nosso Cristiano Ronaldo aí está decidindo. Fez três gols. Olha o lançamento dele. Cadê o meu goleiro que não sai, mano? Caraca, velho. Boa. Boa. Calma, Chara. Isso. Um Cristiano. É nosso, é nosso. Isso é justo. Nossa. Isso. 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 Olha o quinto, olha o quinto. Cristiano Ronaldo. Eu não me lembro dele para fazer o nosso quinto gol. O quinto gol dele, mano. E o quinto gol dele. E colocou um pau. Isso. O cara vai derrubar a partida. Eu não acredito, mano. Colocou em pausa e não está no plano de jogo. Não está no plano de jogo. O cara vai derrubar, mano. Está claro que quedou de racha, não? É impressionante. Tudo o que toca, o manda guardar. Eita, nós. Caraca, velho. Tomara que eu esteja enganado, mas ele vai derrubar essa partida, mano. Espera ele voltar para o jogo, né, mano? Espera ele voltar para o jogo. Eita. Agora ele está no plano de jogo. Eu não sei qual é a amiga dele aí. Ele ficou um bom tempo aí em pause. Agora ele está no plano de jogo. Eu não sei qual é a dele, não. Não sei qual é a dele, não. Tomara que ele não derrube, velho. Tomara que ele não derrube. Espera ele voltar aí, né? Rapazera, que estiver gostando, deixa aquele likezinho aí, rapazera, para fortalecer. Se estiver assistindo o vídeo aí pela primeira vez aí, galera, e for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve aí, ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos lá, vamos lá. Até agora, nada. Vamos. Vai derrubar, velho. Vai derrubar, velho. Já dei uma travada aqui, mano. Vai derrubar, vai derrubar. Isso desanima pra caraca, mano. Tá doido, velho. Só não deixo mesmo de jogar isso, galera, porque eu me desisto, tá ligado? Gosto mesmo, mas... Complicado, mano. Tomara que ele não derrube, mas é muita coincidência, velho. O cara vai colocar em pausa, aí quando voltar, dá aquela travadinha. Mas vamos lá, vamos lá. Por enquanto, nada. Tira daí, moça galera. Tira daí, brinca não. Caraca, só dá ele. Nossa, velho. E é o gol dele. Meu nosso time parou de jogar, velho. Vamos, time. Não acabou não, mano. Olha isso. Mano, o cara colocou em pausa. O que é que ele fez, velho? O que é que ele fez que eu tenho em pausa, mano? Tá doido, mano. O que é isso, velho? Vamos lá, vamos lá. Calma. Caraca. Calma, calma. Vamos jogar... Vamos ter tranquilidade, mano. Vamos ter tranquilidade. Vamos ter que empatar o partido. Poderá lográ-lo. Calma. Que incrível, mano. O cara tava... Tava... É... Cinco... Cara, foi doido, hein? Rapidão, velho. Mano, isso é mentira, galera. Isso é mentira, mano. Isso é mentira, mano. Isso não existe, não. Isso não existe. Isso não existe aí. O que é que ele parou, mano? O que é que ele parou? O que é isso, velho? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Chinho. Vamos lá, vamos lá. Calma. Caraca, velho. Caraca, mano, que incrível, mano. Depois que o cara colocou em pausa aqui, voltou. Deu até um lagzinho quando ele voltou, mas... Nossa, não perde, Cristiano. Não perde, mano. Não perde, não. 79 minutos de jogo. Segundo tempo. Sai de 5x5, mano. 5x5. Por incrível que pareça, 5x5. Depois de eu ter aberto uma boa vantagem aí. Não sabe se sair ou não. Não sabe se sair ou não. Não sabe se sair ou não. E isso, o que eu tenho que fazer com seus companheiros. Pelotazo largo. Hace o banderinho do corner. Vai por baixo. Aleja o peligro por agora. Este é o momento onde os mais experimentados têm que pedir a pelota e organizar os ataques com critério. Calma. Abra o jogo com esse passe. Beleza. Bem interceptado. Estava muito atento para cortar. Boa. 86. Vamos lá. E termina o jogo. 5x5. Prorrogação. Mano. Incrível, galera. E é muita coincidência, mano. Como é que o cara coloca em pause. Aí beleza. Estava dando só eu, né? O cara coloca em pause. Aí quando volta, dá logo um lagzinho. E depois o cara empata a partida. Não dá nada certo para mim. Caraca, mano. Está louco. Está louco. Vamos lá. Espera o cara aí apertar para a gente começar o jogo, mano. Primeiro tempo da prorrogação aí. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. O que é isso, mano? Começa aí o jogo. Olha o lag. Olha o lag. Olha o lag. Olha o lag. Olha o lag, mano. Olha o lag. Caraca. Galizinho, mano. A partida, velho. O arqueiro arriba contundente. Salem de contragolpe. Passa, Maradona. Passa, Maradona. Vai-te embora, mano. Caraca, que incrível, mano. Essa partida aqui é incrível mesmo. É incrível. O cara está bugando a partida, mano. O cara está bugando a partida. Sem sombra de dúvida, mano. Sem sombra de dúvida. O cara está bugando a partida. Bugou a partida. Bugou a partida. A partida estava lisinha, 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 mano. Lisinha. Lisinha. É um lixo mesmo. É um lixo. 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 Vamos lá. Vai para onde, goleiro? Vai para onde, goleiro? Tira daí, tira daí, tira daí, mano. Caraca, mano. Agora, fiquei exicado, rapazada. Nossa, mano. Peço até desculpa aí pela narração que eu não estou fazendo quase nada aí. Mas, pô, mano. Caraca, velho. O cara está bugando a partida, mano. Isso é inítido. Isso é inítido. Está bugando a partida, ele. Vamos lá. 104. Primeiro tempo da prorrogação. Ele termina o primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Caraca, velho. Quero ele apertar aí. Vamos. Começa o segundo tempo da prorrogação. Ele vai lançar, ele vai lançar, ele vai lançar, mano. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Nossa, velho. Caraca. Vamos pegar essa bola. Tirei. Tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, mano Tá aí, toquei na moral, a bola foi se embora, mano Caraca Calma Eu vou perder esse jogo ainda, mano Man 119 Incrível, Zé, incrível, 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 Konami Lixo do caramba Ixi, mano Vamos lá pros pênaltis Não vou nem botar, mano, apertar logo de uma vez só Ah, meu filho, aperta aí Caraca, meu time morreu, galera Meu time morreu, mano Depois que o cara colocou aquele, apertou aquele start lá, meu time morreu, mano Morreu, 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 velho Morreu Caraca, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá pros pênaltis Amigos do futebol Amigos do futebol, o primeiro pênaltis é fundamental Boa, é boa, 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 boa Vamos lá Vamos pegar meu goleiro Vai ter embora, já fui lá Caraca, ele demorou muito pra ir Aí se acerca o segundo pateador Boa, Cristiano, é isso aí, é isso aí, é isso aí, mano Vamos pegar meu goleiro, vamos pegar Ah, agora ele mudou de canto Boa, Arame Rodrigues Caramba Você vai pegar, você vai pegar, que termina Você vai pegar, mano Você vai pegar, que termina Nossa, goleiro A bola na tua mão, goleiro A bola na tua mão, mano Boa, caramba Pega, poxa Cubuga em tudo, caramba Boa, Tim Bugueiro Bugueiro safado, mano Tá doido O cara colocou em pausa, velho Isso é litro Tá em vídeo aí, tá em prova aí Provando O cara colocou em pausa Meu time morreu Depois começou a dar lag É, galera Esse jogo eu me estressei aqui Peço desculpa aí A todos vocês aí, mano Ganhamos aí A Copa do Desafio Online Vamos lá Aí, 3679 GP É, zagueira ali Olha aí, preparador especial Ganhamos Manoel Games campeão Aí, vamos Roletar lá Vamos roletar lá Vamos ver qual é o jogador que vem Vamos ver lá Vamos ver lá Caraca Esse jogo foi tenso demais, mano Tá doido, velho O cara que tem problema de coração Não pode jogar perna, rapaziada Eu recomendo aí Vocês aí que pensam em jogar E comprar o jogo E tem problema de coração aí, mano Não comprem Não comprem, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver aí Se a gente consegue trazer uma bolinha preta Aí, deixa eu ver aí É difícil demais, mano Vibra, Sancho, Raza, Rúdio É, tem algum jogador bom aqui Vamos lá Apertar Espera passar algumas bolinhas aí Olha, passou uma preta ali Vou demorar pra apertar não Vou apertar agora Vem preta, vem preta, vem preta Bola prata Bola prata Vamos ver qual é o jogador Vamos ver aí Swing Nutsquik Então, é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado aí Do vídeo aí, mano Peço desculpa aí também Mas, eu me estressei Muito obrigado aí a todos Que compareceu a nossa live de ontem Se gostou, deixa o like aí Se for novo no canal Se estiver gostando do conteúdo Já se inscreve e ativa o sininho Valeu, galera Até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.